3 bonecos pra subir no top, please. Trim da Jax e Fiora. Mentira, Trim da Jax e Gwen. Não, mentira. Para com essa porra aí! Ih, olha lá. Amassaram já o bot. Simplesmente não consigo jogar de enxaco sem ser com essa skin, velho. Falei. Pause. Ah, viado. Que é isso, mano? Que dano foi esse? Ah, vai se fuder, velho. Que raiva, mano. Ah, vai se fuder, velho. Ah. Isso foi trauma. Foi bem troll na real Opa! Mano, cadê a porra do subi, velho? Vai ter dado o B Ainda bem que eu não dei Ainda bem que eu não dei Ai, se eu comprasse isso aqui rapidão eu matava o cara Mano, era pra nós ter amassado os caras ali, tio Mano, cara, cara, cara Que pariu, viado, tá todo mundo aqui, mano A porra, viado Caralho Vamos lá Amassade Não, vou morrer Não Um capacalho Um capacalho é foda Prolei Ah, viado, sei lá Um capacalho Ah, ele me esmaitou, mano Um bado Um bado Seraphine flechou, tá? Pra fazer essa jogada Jogadaça Aproveita porque a calvície já tá chegando, hein Mano, tá, velho? Não tá? Mano, tá chegando muito, velho Eu tenho estado preocupado esses últimos dias aqui com a calvície, velho Eu acho que ela tá vindo, mano Será que tem algo que eu possa fazer pra reverter esse processo, mano, ou não? Shampoo do Cristiano Ronaldo Ah, morri, velho Eu morri tentando ajudar o colega Mano, o pior é que eu tô passando por uma fase que eu nunca passei, galera Eu tô tomando banho, aí eu passo o shampoo, só uns cabelos na mão Não sai muito, mas sai um pouco, velho Finasterida deixa a brocha Ah, eu prefiro ficar careca, então Ah, eu já ouvi falar já desse negócio aí Eu já ouvi falar desse negócio aí, mano Não vou tomar isso aí não, mano Isso aí é paia Ai, tomei uma marretada Ah, eu não moro em lugar nenhum, sou do mundo, galera Aí eu sou o World Man Oba Mano, a impressão minha é uma pópia deixar o Red pra Seraphine Ai Voltou Eita Deu ele Deu ele Deu ele, brasileirinho Pipiloro From Brasil The Big Nose Mano, eu ganho tudo que eu Mano, todos os games que eu jogo de chaco eu ganho O problema é os que eu não jogo de chaco Sobe, o filme já fez o saque dos 46k na Plat E já caiu no Pix quando eles mandam nova banca pra você brincar KKKKKK F Bacarate Não gostei dessa piada, irmão Não gostei Passível de ban Tchau 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 Tchau